Olá, pessoal, hoje a gente recebe aqui no Portal Vermelho o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Inácio Arruda, que também é enviador pelo PCdoB do Ceará. E eu queria pedir inicialmente, Inácio, uma análise sua desse primeiro ano, tanto da área de Ciência e Tecnologia e Inovação, que engloba a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Como é que você avalia esse primeiro ano, considerando que o Brasil e todas as áreas do governo tiveram que passar por um processo de verdadeira reconstrução, por dentro da máquina também? Qual é o quadro que o senhor encontrou e quais as ações você destaca nesse primeiro ano que o Ministério e a SED tiveram de tomar para viabilizar essa retomada? Primeiro, agradecer e já começar desejando boas festas e um feliz ano novo, porque, de fato, a gente pode ter essa oportunidade de ter um ano novo bem melhor. Esse ano foi um ano difícil, porque foi um ano de retomada, mas que foi concluído, digamos assim, de nossa parte, muito bem. Acho que melhoramos bastante aqui a atuação do Ministério no plano nacional. Nós recebemos o Ministério como o Brasil recebeu o governo. O governo anterior foi desastroso para o Brasil. E na área da Ciência, evidentemente, foi um grande desastre. O que já tinha começado isso com o Temer, piorou muito o governo do Bolsonaro. O que se trata? Se trata da credibilidade à pesquisa científica, à tecnologia, à inovação, numa espécie de tratativa colonial. O que, na verdade, era um país completamente subordinado, que não precisava investir em ciência, não precisava fazer pesquisa, não precisava fazer inovação, porque bastava você comprar tudo isso das matrizes coloniais. Não caberia, então, o Brasil ter um projeto de desenvolvimento avançado que não é possível sem um forte investimento em ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia para ampliar a capacidade do povo de melhorar a vida objetivamente. É para isso que nós queremos um forte programa científico e tecnológico que permita o país ter uma potência econômica, mas que inclua o seu povo. E começamos aqui reconstruindo esta própria secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi extinta e os seus programas foram sendo colocados aí num canto neutro, mas com grande dificuldade de prosperar. E, sobretudo, é bom a gente também ter em conta que você tinha um governo daquele tipo, um governo que desconfiava na ciência, não acreditava na ciência, queria suportar o país, que não interessava àquele governo, mas você tinha forte resistência dos cientistas, dos pesquisadores em todo o Brasil. Teve um forte movimento que permitiu, inclusive, nós aprovarmos uma lei que exigia o não-continenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, inclusive aprovamos a sua financiarização. O fundo foi financiarizado, o que dá mais força ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mesmo, quer dizer, isso fruto da existência, mas é evidente que o governo não teve interesse em executar essas diretrizes, diretrizes que saíram do Congresso Nacional, que foram produzidas no Congresso Nacional, fruto da mobilização, digamos, dos pesquisadores, dos cientistas, dos gestores, muitas vezes, do plano local, do plano dos Estados. Então, foi um período de grande dificuldade, de desmonte da ciência, de ataque à ciência, de ataque aos pesquisadores, de ataque aos cientistas. E este ano foi um ano exatamente o contrário, de retomada dos programas, de você conseguir colocar de pé o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de ter o apoio do presidente, de ter o apoio da ministra Luciana Santos, o Lula Engajado. Reconstruímos o Conceito Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi empossado pelo próprio Instituto Nacional de Desenvolvimento Científico, que é o seu dirigente máximo. Então, tudo isso permitiu que a gente, primeiro, recompuséssemos os recursos do FNDCD, 100% de recursos, garantíssemos uma taxa para aqueles, a parte dos recursos que é não repulsado, possível de tornar a pesquisa científica na área empresarial realizável. Então, é a PR, mais ou menos o spread da FINEP, tornou esse recurso e esse dinheiro atrativo, o que resultou em o uso de 100% desse recurso, tanto a parte repulsada como a parte não repulsada foram usadas 100%. Então, tudo isso é uma vitória muito importante nesse plano mais geral. E o outro é você conseguir que as instituições que estão ligadas ao Ministério, principalmente o CNPq e a FINEP, serem protagonistas do setor de pesquisa e inovação tecnológica do país. Todos os programas foram retomados com força, com energia, com garra, para que o nosso país possa contar, de fato, com um programa forte de ciência e tecnologia. Então, acho que essa foi uma retomada muito boa, com a garantia de que esses recursos ficam disponíveis. Evidente, você tem o fundo, que é o principal instrumento de políticas públicas para o setor de ciência e tecnologia, mas você também precisa de recorpor os recursos do próprio Ministério. Isso ainda não conseguiu. Nós tivemos um amparo no primeiro ano do governo, mas é preciso a gente ir olhando, porque como você tem um fundo na mão, fica sempre aquela ideia de que, bom, mas o Ministério já tem esse fundo, que é tão vasto, 10 bilhões, você passar para 12 bilhões de reais. Então, você não precisaria de recursos para os outros programas que estão no CNPQ, que estão nas agências, como a Agência Espacial e também a nossa, que nem que é a área da energia nuclear. Então, essas agências precisam de recursos, precisam de reforço. E o Ministério, que dispõe de quatro secretarias, que tem um conjunto de grandes programas, então toda a política de inclusão social e de transferência de tecnologia que está nessa pasta, ela precisa de recursos da lei orçamentária, não são recursos do Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A popularização da ciência precisa de recursos também da lei orçamentária. Então, esse debate é um debate que nós temos que trabalhar com muita força dentro do governo para não deixar que o crescimento do Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quer dizer, a receita desse fundo que é crescente, ela não inviabilize um conjunto grande político que tem que ser desenvolvidos nas secretarias que estão atuando dentro do próprio Ministério. Certo. Bom, e arrumada a casa agora, claro, a gente ainda tem questões, né, como você colocou, do financiamento, né, para irem adiante, mas uma das coisas que eu acho muito legal que está sendo retomado é justamente a secretaria que tem como papel o desenvolvimento social, quer dizer, além, né, dessa visão normal que a maioria das pessoas tem da ciência e tecnologia atendendo a áreas que não dizem respeito, muitas vezes, a elas diretamente, elas desconhecem, né, às vezes o alcance que isso tem na vida delas, mas a área, a secretaria de desenvolvimento social, ela permite que isso chegue às pessoas, né, e desenvolva essa área que, enfim, o Brasil precisa desenvolver que é a área, o desenvolvimento social mesmo. Eu queria que o senhor, se o senhor pudesse explicar um pouco para a maioria das pessoas entenderem como é que a ciência, a tecnologia, como é que o papel da secretaria pode ajudar na área, no que diz respeito ao desenvolvimento social brasileiro. Primeiro, compreendendo que a população, ela tem muitas iniciativas, ela resolve muitos problemas objetivos, e resolve empiricamente, mas muitas vezes, quando você vai ao laboratório, você vai examinar aquelas soluções que a população encontra, elas também recebem amparo científico, elas correspondem àquilo que os cientistas consideram que é a alternativa mais correta para a solução de problemas, muitas vezes locais, quer dizer, no município, é no estado, é no garejo, é numa grande favela do país, quer dizer, a população vai buscando as alternativas para resolver os seus próprios problemas. O segundo grande passo, quer dizer, você tem que confiar nessa população, e que é você desenvolver tecnologias, você pode transferir para a nossa população, para a nossa população, sem receio, e, ao mesmo tempo, você receber as informações que ela te oferece para problemas cruciais da sua vida, da sua convivência em áreas, muitas vezes, difíceis, você vê a questão das grandes existentes, dos grandes atormentados, dos planos, tudo isso, o povo tem chamação local, eles sabem responder as suas necessidades, então é preciso compreender essa potencialidade popular. E um outro aspecto é compreender que o povo, se você entregar a tecnologia nas suas mãos, ele vai usar aquela tecnologia para melhorar a quantidade de vida do povo. E é a nossa tarefa, a tarefa principal da nossa secretaria, é fazer essa transferência de tecnologia através de um grande número de programas que têm base na pesquisa científica, que geraram produtos importantes e que eu posso entregar, então, à população. Você vê, na área de tecnologias assistivas, um campo, um FASC, fizemos grandes investimentos no primeiro governo do presidente Lua, no segundo, primeiro governo da Dilma, foi um grande investimento na área da pesquisa. Nós geramos produtos, esses produtos estão nas nossas mãos, então agora é a hora de você transferir tudo isso para as mãos da população como produto e também como possibilidade de gerar negócio no meio do povo. Você vai oferecer esses produtos. Muitas vezes, você faz isso através de detalhes e outras vezes, você vai através de encomendas tecnológicas. Você faz uma grande encomenda de um grande projeto, de um grande produto, que pode ser esse carbonato, que pode ser uma solução que você encontrou no estado ou município, que pode ser transformada em uma solução nacional. Então, aqui nós estamos com as tecnologias assistivas, aqui nós estamos com o grande programa de fábricas solidárias, aqui nós estamos com o grande programa de agroecologia para os pequenos produtores, quer dizer, transferir tecnologia para essa base de gente do povo aqui no nosso país. Então, nós tratamos nesse Ministério na nossa área de fazer essa transferência de tecnologia e tratamos também de educação científica e da popularização da ciência. E feiras científicas que possam colher grandes experiências populares e de apoio às Olimpíadas, que são importantíssimas no meio do povo. A Olimpíada de Matemática hoje chegou ao recorde de mais de 18 milhões de inscritos. Então, as Olimpíadas na área de Astrofísica são fantásticas, na área de Aeronáutica são espetaculares, física, química, linguística, todas essas histórias. Esses humanos têm várias Olimpíadas importantes. Quer dizer, você tem um conjunto de iniciativas que têm o sentido de ganhar a população para que o país possa investir mais em tecnologia, mais inovação. Ela precisa ter o nosso setor, mas já é do amparo do nosso povo. E acho que isso que nós estamos buscando retomar com muita força, com muita energia, sem esquecer nunca quem já mais os grandes programas. Dizem, ora, quando precisou fazer carro híbrido do mundo, fomos nós que fizemos. Foi o Brasil que realizou o carro híbrido. O carro flex partiu do Brasil, com iniciativa brasileira. Quando a gente precisou construir satélites, nós construímos os satélites. Nós somos construtores de aviões. Isso tudo exigiu grande investimento, grandes encomendas tecnológicas que foram patrocinadas pelo governo. E isso nós estamos decididos a fazer em muitas áreas. Agora, quando nós tivemos a pandemia, assistimos o desastre da indústria brasileira, do setor de produção de vacina no Brasil, que ficou a margem do mundo inteiro, porque o governo não estava interessado em usar grandes instituições, como a Fiocruz, o Butantan, para alavancar exatamente o setor e, sobretudo, produzir as vacinas que nós precisávamos. Então, nós tivemos que importar tudo isso. Importamos máscara, inspiradores. Puxa vida, o povo deve ter capacidade de fazer isso de sobra, mas nós deveríamos estar fornecendo ao mundo esses produtos. Com esse sentido e com esse objetivo, e olhando para esse horizonte, nós temos, desde as tecnologias sociais que eu tenho que transferir, até a construção de um laboratório de segurança máxima de nível 4, um NB4, não tem em qualquer campo do mundo. Vai ter no Brasil. Nós vamos fazer. Este governo vai garantir a construção desse laboratório. Nós precisamos ampliar os serviços do maior centro de luz simples para o mundo, o maior do mundo, que está em Campinas, utilizando esse laboratório nosso para estar colado aqui no CDPM, vai estar colado no laboratório de luz. São grandes projetos que vão ter impacto, que vão chegar também na população, por muitos meios. Imagina um laboratório que permite a manipulação de vírus, que permite você produzir vacinas, medicamentos, que vão atender a população no sistema muito de saúde. Às vezes, você olha e diz, poxa, mas esse NB4, o que é esse NB4? Esse NB4 é o laboratório que vai permitir você fazer produtos que não é possível ser feito de outra maneira, sem ter uma instituição desse porte. nós vamos patrocinar, esse Ministério vai patrocinar, é com os recursos garantidos, prontos para serem iniciados. Vamos fazer um grande reatombo de propósito para uso favorável à saúde humana, por exemplo, dos produtos que você pode tirar da área da energia nuclear. Quer dizer, para fazer um reatombo de propósito, em consórcio com a Argentina, você, por exemplo, dá uma decisão de governo, é uma decisão central. Então, você trata do nosso Ministério desde um reatombo de propósito ao programa Antártico, ao conhecimento do mar, do oceano austral, até a transição da tecnologia para a população mais simples do público. Acho que retomar o Ministério com esse potencial e essa capacidade foi um grande desafio colocado pelo presidente Lula nas mãos da nossa presidente, presidente do nosso partido, do PCdoB, e que é a ministra Luciana Santos, que vem fazendo isso com muita tranquilidade e com muita ousadia, pegando os principais projetos, os mais importantes, e ao mesmo tempo garantindo que a gente pode fazer coisas com o povo, hoje mesmo, passei a tarde inteira recebendo o direito do público aqui na nossa secretaria, tratando de transferência de tecnologia e considero que a gente tem grande capacidade de fazer. Maravilha, é uma questão de soberania também, né, para a gente. E essa questão da popularização da ciência, eu acho que é um tema muito bacana também, porque ele aproxima o cidadão da ciência e ao mesmo tempo ele fornece elementos para desenvolver a ciência junto com a população que você falou um pouco, né. Quais são as perspectivas do programa de popularização da ciência para esses próximos anos? O que você vê, o que você tem em mente nesse momento? Nós fizemos, neste ano, do ano de retomada, o maior investimento, exatamente, em programa de popularização da ciência nas cheiras e nas olimpíadas. Então, a nossa ideia é você não descer desse patamar, você tem que ir subindo mais porque você tem inúmeras iniciativas espalhadas pelo Brasil, de gente cível do pouco, ligado às nossas escolas, ensino implemental, ensino médio, prefeituras, que tem iniciativas muito ricas, muito importantes e que muitas vezes ficam fora do nosso apoio, a gente não consegue alcançá-las. Você imagina, se nós temos o maior investimento e deixamos, assim, mais da metade dos projetos fora, olha o potencial que você tem de massificação da popularização da ciência e, sobretudo, da educação científica. Muitos projetos ficam fora, né? Sim, muitos projetos ficam fora porque você não tem condições de dar algum suporte, uma coisa, às vezes, é um apoio mínimo, às vezes, são 150 mil reais, 200 mil reais para você viabilizar uma importante feira em uma região do país ou, muitas vezes, é você estar presente naquela feira, você certificar aquela feira nacionalmente, ela é municipal, ela é regional, ela é local, mas ela quer ter a sua visibilidade no seu estado e no país, quer que você se apresente. Aqui, a gente tem apoiado muitas, entre elas, nós sempre citamos aqui a feira de Novo Amor, a Mostra Tec, que é uma feira muitíssimo importante, por quê? Porque ela, ao longo dos anos, pegando, ela começou com o setor produtivo local, ela começou com a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia para atender ao mercado industrial de calçados, mas, de repente, ela transformou-se em uma das maiores feiras do Brasil, que envolvem toda a população da sua cidade, dos municípios vizinhos, e ganhou notariedade internacional, que levam contingentes dos brasileiros para o exterior todos os anos. Essa feira, ela sempre quis ter o nosso apoio, hoje ela tem o nosso apoio, total, e o prêmio mais importante da feira é um prêmio chamado Prêmio MCTI, porque nós resolvemos dar um apoio maior a essa feira e assim devemos fazer em muitas outras feiras nacionais. Recente, agora, fizemos um grande encontro com mais de 450 pesquisadores do Brasil inteiro que participam dessa difusão científica através de Olimpíadas e de Feiras de Ciência. Esse caminho nós não podemos deixar de mantê-lo vivo, aceso, e isso exige, evidentemente, você ter mais recursos e mais leis e é de grande interesse do presidente Lula. O presidente Lula foi que massificou a Olimpíada de Matemática no seu primeiro governo, decidiu que as escolas públicas que são majoritárias no país fossem partes fundamentais do programa da Olimpíada de Matemática. Isso foi uma grande vitória, uma grande conquista que nós devemos não só dar parabéns no presidente, mas transformar outras grandes Olimpíadas como de FIF, de Química, de Ciências Humanas, que é uma das mais importantes, em feiras com grande suporte e apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Acho que esse é um caminho importantíssimo. Os países centrais, os mais indivíduos, todos têm grande investimento na massificação da educação científica da população. Todos. Eu ouvi recentemente o discurso do Xi Jinping para a Assembleia do Povo, são mais de oito países dedicados à popularização da ciência. Por quê? Porque ele precisa de apoio para os grandes programas científicos do país, apoio da população, a população dá suporte àqueles programas, e isso é muito importante que a gente faça no nosso país. Somos um país continental que precisa de um apoio muito significativo da população nas iniciativas de produção científica, tecnológica de inovação. Bacana, ótimo. E você agora há pouco tocou no assunto das tecnologias assistivas, né? A gente tem aí, na verdade, uma gama de temas que estão dentro da secretaria, das sedes. Você tem desde temas ligados ao meio ambiente, passando, por exemplo, pela economia circular, os arranjos produtivos locais, as próprias tecnologias assistivas, que diz respeito aos direitos humanos, aos direitos das pessoas com deficiência. Enfim, são temas centrais para problemas que a gente enfrenta hoje, como, por exemplo, a questão ambiental, a crise ambiental, a questão da garantia dos direitos a pessoas que, muitas vezes, não têm esses direitos garantidos. Como é que você, como é que as sedes têm lidado com esses temas e quais as principais iniciativas nessas frentes que estão sendo tomadas? Sempre, claro, tem sempre olhar muitas pequenas iniciativas, mas a responsabilidade do Ministério é dar escala nacional às iniciativas. Então, você veja, agora nós tivemos como um investimento pequeno, nós fizemos um programa muito importante com os institutos federais de Goiás, que foi um programa para fazer um treinamento muito importante, com quem guia para as pessoas cegas, às vezes pessoas pobres que não teriam acesso a adquirir um cão com qualidade e ter a formação adequada daquele animal para que ele pudesse cumprir esse papel de cão-guia. Nós fizemos isso com o Instituto Federal, um recurso pequeno, muito pequeno, mas mostrando que aquela tecnologia ali, que é uma tecnologia assistiva, ela pode ser escalonada, ela pode ser nacional e que nós temos meios e pesquisadores dedicados a esse tema no país inteiro. Então, você precisa reforçar uma política dessa. Fizemos agora a entrega, a ministra fez aqui no Ministério, a entrega das autógrafas desses cães que foram, então, colocadas à disposição das pessoas que têm... A maioria que estava aqui, eles tiveram a pena de visão total. Então, você... Eles têm uma deficiência com essa ordem, eles precisavam daquele suporte. Agora, aquela iniciativa que ainda é pequena, ela está dizendo eu posso ser escalonada nacionalmente. Você pode fazer isso nacionalmente. E que isso tenha um custo muito pequeno para o retorno tão impactante que ela tem. Na área do esporte paralímpico, por exemplo, para as pessoas que têm deficiências visuais, auditivas, motoras, todas essas áreas, nós temos uma pesquisa fantástica feita. Nós temos produtos desenvolvidos também em uma escala enorme e, ao mesmo tempo, uma resposta à necessidade desse esporte paralímpico e para as pessoas, principalmente, mas, ao mesmo tempo, responde à necessidade de produção local de equipamentos. Ela cria e estabelece uma demanda industrial importantíssima que nós devemos alavancar. Ela é geradora de emprego, ela é geradora de negócio, ela gera renda, ela gera riqueza. E é isso que nós queremos, sobretudo, nesse Ministério. Nós queremos alavancar todos esses setores, dando suporte e esse setor de tecnologias assistivas é um dos mais avançados. O Comitê Interministerial está sob o comando do Ministério da Sede e Tecnologia e, mais precisamente, sob o comando da Sede. Somos nós que dirigimos esse comitê com um conjunto de grandes ministérios, são oito ou nove ministérios que estão participando diretamente dessa área de tecnologias assistivas, que é muito abrangente, é uma área muito abrangente, muito sensível e que nós estamos dando uma resposta que tem tido uma grande aceitação por parte dessa população. E mais, a nossa área de pesquisa científica está muito avançada e tem gente de muita qualidade no meio dos pesquisadores nossos, oferecendo saídas muito positivas em todas as áreas. Então, não há um setor de tecnologias assistivas que a gente não tenha uma possibilidade de participação. Então, estamos criando uma rede nacional que envolve universidades, institutos federais, instituições locais, governos estaduais, governos municipais. Então, um grande trabalho que está sendo feito aqui na nossa secretaria para colocar essas tecnologias na servida da população, que é esse o nosso grande objetivo. E isso em todas essas áreas importantes que a gente pode fazer transferir essa tecnologia. Uma outra que eu acabei de receber aqui na equipe, na verdade, de pernambucanos, mas também de pessoas de outros estados que estavam aqui conosco, que é em desrespeito ao problema dos resíduos sólidos no Brasil, que é um dos grandes temas, também muito pesquisado, muito estudado, mas com grandes dificuldades. Nós enfrentamos essa realidade absurda do trabalho análogo ao escravo, mas que não é exatamente trabalho análogo ao escravo, não. É uma verdadeira escravidão dos catadores do Brasil inteiro. O Lula tem tido muita atenção com esse tema, porque ele enxerga isso na situação degradante da vida humana. Então, as pessoas catando lixo às vezes para comer, catando lixo para sobreviver, põe a mão nos sacos de lixo, não sabe o que vai encontrar. É uma tragédia social, um abismo social gigantesco. E nós estamos aqui também com essa responsabilidade, discutindo como a gente cria uma situação não de manter todo mundo como catador de lixo, não. Nós precisamos subir esse sarrafo, precisamos criar uma situação de tirar essa parte da população desse tipo de trabalho que eu considero uma verdadeira escravidão ainda no nosso país. e o Lula está muito empenhado, nós estamos aqui discutindo também na Secretaria de Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia como oferecer uma alternativa que responda a essa indagação do próprio presidente. O presidente da República quer resolver esse assunto. E, evidentemente, nós estamos aqui incluídos ao lado da nossa ministra para encontrar uma solução boa que eleve a qualidade de vida dos catadores e, no futuro próximo, que a gente também deixe de ter catadores de lixo, que a gente tenha profissionais respeitados com direitos e com dignidade. Perfeito. E no que diz respeito à transição energética, a SEDES também tem uma interface nesse trabalho para a gente fazer essa transição da melhor maneira possível e também em outras questões ambientais? Como é essa questão? Eu vou ligar duas coisas ao mesmo tempo. a transição energética com a questão do clima, a questão climática. Então, aqui o nosso ministério tem participação central nos dois temas e eles estão muito interligados. E todas as secretarias estão com obrigações nesses dois temas. E a nossa, diretamente, na área da transição energética, sempre que discute hidrogênio verde o hidrogênio verde precisa de energia limpa para ser produzido. Mas o hidrogênio verde, a sua viabilidade no momento, está ligado a projetos de exportação de hidrogênio. Mas eu lembro que, recentemente, em Lisboa, alguém me perguntou, vem cá, secretário, e já há um consumo grande de hidrogênio verde no Brasil? O hidrogênio está na matriz energética brasileira? Se vocês estão querendo exportar hidrogênio, é porque você tem excedente de hidrogênio verde. Não é verdade. Nós não temos excedente de hidrogênio verde. Nós somos grandes produtores de hidrogênio. Nós não somos grandes produtores de hidrogênio verde, não temos excedente, mas temos grande potencial. Agora, esse potencial de produção de hidrogênio verde pode oferecer também soluções para os pequenos produtores que precisam de uma energia mais barata e limpa. Então, como fazer isso? Como desenvolver uma tecnologia que ofereça este produto para a população, mas sim do povo, nas regiões rurais, em bairros periféricos das nossas grandes metrópoles? É possível ser feito isso? Sim, é possível. Agora, é preciso um desenvolvimento de investimentos grandes em tecnologia. Armazenar hidrogênio não é para qualquer um. Ou você precisa de grande pesquisa, de grandes investimentos, para desenvolver a tecnologia mais adequada para oferecer esse produto barato à população. O que interessa é que ele hoje vive e interessa é que ele seja viável. A transição energética exige isso. A energia que quer substituir os hidrocarbunetos, que quer substituir o combustível fóssil, ele precisa ser viável economicamente. E a capacidade de chegar a esse ponto exige muita pesquisa, muita ciência. Nós estamos fazendo isso. nas várias secretarias do Ministério e aqui também na nossa secretaria. Aqui a responsabilidade é chegar com essa energia para as pessoas mais rindo do povo, de forma mais adequada. Você pode chegar com nitrogênio, você pode chegar com gás natural, você pode chegar com energia a partir dos frentes, energia eólica, ou só energia solar. Tudo isso tem que estabilizar em meios mais baratos. e mais barato significa você também diminuir a grande dependência de importação de produtos que viabilizam a geração dessa energia. Então, na área da energia solar, nós somos grandes importadores. Mesmo na área de energia eólica, que avançamos com os vários programas de leilões, patrocinados pelo governo, através do Ministério das Minas e Energia, mesmo que todos os leilões, o custo de importação de equipamentos, isso ainda é muito alto no Brasil. Nós precisamos produzir mais, a nossa indústria precisa ser voltada para esse setor, para ela poder, então, ser viável e chegar de forma de custos que não penalizem o nosso pequeno produtor, que é ele que, muitas vezes, sustenta a economia do país inteiro. Então, eu preciso chegar com essa energia viável, do ponto de vista do seu custo. E no clima, porque uma está ligada na outra, você precisa viabilizar um grande debate do país sobre os diversos biomas do nosso país. Porque, normalmente, a discussão de clima considera e trata muito e corretamente das florestas tropicais, porque elas são fundamentais para o clima da Terra. Ocorre que nós temos uma área do planeta que é deserta, outra que está em processo de desertificação pelo uso exaustivo da Terra e também pelo uso exaustivo de abrotóxicos. Você tem uma área da Terra que é a nossa área, chamada camada, que estão ali nos polos, das calotas polares. Tudo isso são biomas muito importantes. E, no caso do Brasil, nós temos, pelo menos, cinco biomas importantes. Nós temos aqui a grande floresta tropical amazônica, nós temos o grande bioma da Caatinga, o grande bioma do Cerrado, o Pantanal e Pampas, sem falar, na floresta que está aqui na floresta litorânea, chamada Mata Atlântica brasileira, e de outros pequenos biomas, a creste, que a gente tem que considerar todos esses subbiomas que você vai encontrando, então nós temos que fazer um grande debate sobre esse conjunto de biomas. Nós não temos apenas a floresta tropical, nós temos um conjunto de biomas do Brasil que devem fazer um grande debate sobre esses biomas e o impacto deles sobre o clima. A região nordeste, por exemplo, perdeu grande parte do seu bioma. A Caatinga sofreu demais, o Cerrado tem sofrido bastante, com usos altivos da terra. Então, nós precisamos cada vez oferecer novas tecnologias, não apenas para preservar, mas para garantir um uso adequado da terra nesses biomas, para garantir não só que ele esteja sendo bem cuidado, mas que ele também ofereça as oportunidades de produção, muitas vezes, de alimento que a população dessa região necessita. Então, isso tudo tem que ser de forma muito bem construída, muito bem adequada e nós estamos aqui muito envolvidos neste debate. Aqui mesmo, nós estamos construindo já um simpósio, um grande seminário que nós vamos fazer sobre a questão do semiárido das regiões desestas. Lembrando que nas duas grandes conferências mundiais, a Rio 92 e a Rio mais 20, precederam a realização dessas duas grandes conferências, a Conferência Internacional do Semiárido a primeira em 92, antes da Conferência do Rio, e fizemos uma segunda também conferência internacional do semiárido que se tratou exatamente dos desertos e das regiões semiáridas, que são muito destadas um pouco à margem do debate do clima. Então, o nosso Ministério, quando olha a questão do clima e olha a transição energética, vai vendo sempre como conjunto e não como partes. Você tem as florestas, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pantanas. Juntemos tudo isso para ver como a gente protege o nosso planeta, porque a gente está separado assim. O floresta, o deserto, o sol, isso, o sol, tem que ser cuidado com a visão de todos os biomas. Perfeito, Inácio, acho que fechamos aí com chave de ouro. Te agradeço muito pela tua participação em nome da equipe do Vermelho. Desejo um ótimo Natal e Ano Novo para ti e para tua família. Então, boas festas para toda a equipe do Vermelho e para o nosso povo. E um grande Ano Novo que eu tenho certeza é que nós vamos construir um caminho bem mais adequado às necessidades da nossa população. do Vermelho. Então,